Pontão Policial Aqui na cidade de Arapiraca Teve uma apreensão em rodovia federal A abordagem PRF apreendeu 57 quilos de maconha Em ônibus que vinham para Alagoas Essa droga foi localizada em um trecho da Bahia Com o auxílio do cão farejador O passageiro foi preso É rapaz, os cachorros tiveram aí que Agostaram ainda mais o fato O olfato na verdade Nesse fato registrado no estado da Bahia A informação é que a droga vinha Para o estado de Alagoas Essa informação chegou Para a gente aqui e eu vou destacar Para você no som da primeira em tudo Sobre essa droga que foi apreendida 57 quilos de maconha Destino o estado de Alagoas A gente está guardando também Outra definição para saber para onde vinha Qual cidade vinha para Alagoas Né? Tem que saber disso também Vamos saber daqui a pouco Esses detalhes importantes por parte da PRF Que através de informações Instituto de Inteligência trabalhando Receberam uma denúncia Possivelmente sim E depois fizeram O bote certeiro Aí nessa quantidade De drogas que vinham para o estado de Alagoas 6h39 Novo a você que está no YouTube Curta, compartilha, se inscreve no canal Ativa o sininho E vai fazer parte da família 96FM Tá bom? Em instante você vai acompanhar aí Essa foto aí Foi disponibilizada por parte da PRF Através Aí desse Instituto de Inteligência Você vai acompanhar já aí na tela Essa imagem Bom, a informação é essa aqui Segundo a Polícia Rodoviária Federal Esses 56 quilos e 700 gramas de maconha Estavam no bagageiro de um ônibus Interestadual que fazia o trajeto de São Paulo Alagoas A abordagem ocorreu no município de Encruzilhada Na Bahia E a droga foi localizada com o auxílio do cão farejador Canove Canove Caleu Como é destacado O animal sinalizou a presença da substância ilícita Em uma caixa de papelão E em uma mala preta Ao prosseguir os procedimentos de fiscalização A equipe policial identificou a existência de 60 tabletes grandes E 11 tabletes pequenos Com substância análoga à maconha Somando 57 quilos da droga O passageiro responsável pelas bagagens Foi identificado pelos policiais E alegou que entregaria os tabletes No município de Cândido Salles, na Bahia E que receberia uma quantia de dinheiro pelo serviço Dentro da situação, materialista foi apreendido E o homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas Sendo encaminhado para a delegacia de polícia civil Local lá na Bahia Conforme destaca a nota aqui da PRF 6 horas e 41 minutos em Arapilhaca 6 e 41 Abraçando o nosso querido Marco da Quentinha A partir da idade nova hoje, né? Parabéns, Marco Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Valeu, Marco da Quentinha Torcedor ferrenho do Botafogo É, felicidade pra você Em nome do Marco Um abraço pra todos os aniversariantes do dia O Marco Bom dia, família 96 Hoje os parabéns é para a querida cidade de Craibas Também Aí eu marquei falando aqui Sama Maria José Januária Também acompanhando a gente Renato Santana Tá em São Sebastião Um abraço pra vocês Evanildo Almeida Um abraço pra todo mundo E a todos do show de notícias Evanildo Puvado Taquara Aqui em Arapilhaca Salete Silva Bom dia Cito Higado Bravo Em São Sebastião Também com a gente Samuel Valério Em Palmeiras dos Índios E a Maria Bernadette Também com a gente Nosso querido Sandro José Da terra Da nossa querida cidade de Craibas Que hoje completa 42 anos Bom dia, Sandro Bom dia, Jânio Barbosa Daqui a pouco Vou me deslocar até Craibas Por enquanto eu estou aqui Na rotatória Quando terminar aqui Vou sartar Pular aqui na Motolink E descer até a nossa querida Craibas Terra do Coração de Ouro E agora é o parão, né? Eu escutei na rádio Eita, Jesus 42 anos De emancipação política Da nossa querida Craibas Um abraço pra todos Que fazem parte Lá da minha terrinha Olha só, Jânio Estou aqui no BPRV Nesse momento Já temos imagens Aqui na rotatória Movimentação do trânsito Já considerada, né? Até bem movimentada Carros leves Pesados Caminhões circulando Circulando aqui Na AL 115 110 e AL 220 Com relação ao plantão Das últimas 24 horas Conversei agora há pouco Até tomei um cafezinho Coringa Com o sargento M. Santos Que estava de plantão Daqui a pouquinho Vai entregar o posto Ao sargento Kelto Durante as 24 horas Não houve Nenhuma ocorrência Nenhum sinistro De trânsito Nas rodovias Que é da competência Do BPRV Aqui da cidade De Arapiraca Então um plantão Bastante tranquilo Sem movimentação E que continue assim Durante toda esta terça-feira Aqui em Arapiraca E também em todo o estado De Alagoas Aproveitar a oportunidade E abraçar o amigo Paulo César O PC Ele que está na sintonia Ao lado de todos Que fazem parte Do 75DP Lá de Campo Alegre Que tem como delegado O Bruno Emílio Chefe de operações O amigo Alfredo E também O Júnior Chefe de cartório Ao lado do Paulo César Melo O nosso amigo PC Pessoal Ligados aí Sintonizados Na 96FM A primeira em tudo Então essa foi a movimentação Sem alterações No dia de hoje Com relação ao BPRV Vou continuar circulando Pelas ruas da cidade Porque daqui a pouquinho Eu vou dar um pulo Até a cidade de Craibas Para também participar Diretamente Da Terra do Coração de Ouro Que está completando 42 anos Em sua emancipação Política Segue você Jânio Barbosa Nesse giro Policial No plantão Policial Na primeira em tudo A nossa 96FM Mas antes Deixa eu mandar um abraço Aqui Pessoal lá de Craibas O amigo Zé da Maroca Na sintonia A amiga Jennifer Com a sua equipe Me mandou uma foto Agora há pouco E todos Estão assistindo Através do canal Do Youtube A nossa 96FM Segue você Jânio Barbosa Daqui a pouquinho Eu retorno Diretamente de Craibas Seis horas e 44 minutos Em Arapiraca Seis e quarenta Vai dormir Puxiquei Não Que conversa Deixa ele quieto Deixa ele quieto Deixa ele quieto Daqui a pouco Eu vou dar um pulinho lá Ele dá um pulinho lá Ele dá um pulinho no carro Né Sandro Seis e quarenta e cinco Na cidade de Arapiraca Seis horas e quarenta e cinco minutos Você vai acompanhar O vídeo um aí Meu caro amigo Josué Amaro Olha essa informação aí Que surge pra gente Um abraço Subtenente Valdeci Policial Civil Marinho Também acompanhando a gente Amigo PC Também ligado com a gente Pessoal da Equipe de Policiais Civis Da Delegacia do setenta e cinco DP Lá em Campo Alegre E tem como delegado O competente Bruno Emílio E o chefe de operações Alfredo Prácia Júnior E também o chefe de cartório O amigo Paulo César Mello Tá todo mundo acompanhando a gente Um abraço Pra vocês Olha Essa informação aqui Se liga aí Nesse detalhe aí Que você vai ver Na tela Essa imagem Né É um cidadão rapaz Pulando aí A sacada dos outros Né Essa imagem aí Por volta das três horas E dez minutos Né Você vê lá No fim A câmera não pega Muito próximo não Mas ele consegue escalar Alguns sobrados aí A sorte dele é que Ele não escala Quando o cabelo Tá com a doze apontada Do outro lado De lá pra cá Né Ou senão tem um cachorro O valente Tá vendo aí Ó Ele vai conseguir subir Aí o sobrado Ó Tá vendo ele escalando Lá no finalzinho da tela Você vê ele escalando Aí ó A parede E sobe uma sacada Pratica furto A informação que recebemos É que esse fato Aconteceu ali no bairro Brasília Né Por volta das três horas E onze minutos Da madrugada No último dia Dezenove Deste mês aí O cara subiu Fez um cata A informação que não é a primeira vez Que isso acontece não Viu O cidadão O cidadãozinho tá rondando aí Tá observando aí O que é dos outros Alguma porta aberta Ele entra Comete furtos Então tá aí ó Essa imagem Que você consegue acompanhar Uma imagem agora Mais aproximada Pra você ver ele escalando Esse sobrado Ou seja Essa casa aí De primeiro andar Aí no bairro Brasília Em pé do reforço Da brilhosa Polícia Militar Que Teceda mais aí Nesta região Daqui a pouco Você vai ver uma outra imagem Daqui a pouco De um homem furtando A bicicleta No bairro Baixão Agora Pois é Um crime ruim Que ele conseguiu Arrombar aquela porta ali Levou a bicicleta Em plena Na cara de palmeiro Você vai acompanhar Daqui a pouco Essa imagem Aqui no show de notícias Você vai acompanhar É o Amaranha É o Miranha O Amaranha Levou televisão Levou celular Fez um cato Ou seja Não pode deixar nada Na sacada da varanda Que ele tenta Surrupiar Como diz o outro Entrou no quarto Das crianças Essa informação Recebeu um áudio aqui Explicando diversas situações O pessoal mandou pra gente aí Tá vendo aí Se você tem Alguma informação Sobre esse cara pálida aí Denuncie pra polícia 181 Diz que denuncia Denuncie esse cara pálida aí Viu Mas Vai preso Aí Vai solto de novo A polícia Prende a justiça Solta A polícia Prende a justiça Solta E é assim E é assim Tá vendo aí A imagem bem frisada Na tela A facilidade Do cara pálida Agora ele não consegue Pegar no fio De 220 ali Pra jogar ele Do outro lado da rua Ô meu Deus do céu É complicado Ver esse negócio É complicado mesmo 6h48 na cidade De Arapiraca 6h48 Daqui a pouco Imagens De um outro furto Segundo informações Aconteceu no Barbaixão Aqui em Arapiraca Você vai ver a audácia Desse aí Viu É o dom né Daqui a pouco Você vai acompanhar Olha Oito presos Líderes da facção Do primeiro comando Da capital do PCC em Alagoas Foram transferidos É no dia de ontem Do presídio do Agreste Geraldo Ponciano Para as unidades prisionais De Maceió A administração Da instituição penal Teria identificado ações Para a expansão Do grupo criminoso Dentro do presídio Intimidando e ameaçando Indivíduos não faccionados É Faccionados Chamados de neutros Por decisão Do juiz Alexandre Machado Da 16ª Vara De execuções penais Os reeducantes Ficaram em regime disciplinar Diferenciado Por 180 dias E prevê a adoção De algumas medidas Em caráter emergencial Como transferência E recolhimento Em cela individual Visitas quinzenais De apenas duas pessoas Sem contar crianças A serem realizadas Em instalações equipadas Para impedir o contato físico E a passagem de objetos Por pessoa Da família Ou no caso de terceiro Autorizado Judicialmente Com duração de duas horas Também são suspensas As visitas íntimas Segundo as informações Os presos Terão direito Há duas horas por dia Para banho de sol Em grupos De até quatro indivíduos E terão que usar Os gemas Nas movimentações Internas e externas Dispensadas apenas As áreas de visita Banho de sol E atendimento Assistencial Segundo as informações De assessoria Oito presos Ficaram em regime Disciplinar Diferenciado Por cento e oitenta dias Essa operação Aconteceu ontem Segunda-feira Dia vinte e dois Aqui no estado De Alagoas Onde esses presos Foram transferidos No presídio do Agreste Para lidar Prisionais Na capital Alagoana Segundo informações Seis horas e cinquenta e cinco minutos Seis horas e cinquenta e cinco minutos Também tem aqui Uma outra informação Do terceiro BPM Na cidade de Arapiraca Inclusive tem uma foto aí De uma quantidade de drogas Inclusive Uma pistola Balança de precisão Você vai acompanhar aí na tela agora A informação do terceiro BPM Trafo de drogas E porta ilegal De arma de fogo Registrado aqui No município Arapiraquense Ali na rua Dão Pedro Segundo No bairro Ouro Preto Isso ontem Por volta das onze horas O indivíduo do sexo masculino Trinta e um anos Segundo informações A guarnição da ROCAM Foi acionada Via Copom Para averiguar A situação de perturbação Do sossego Ou trabalho alheio Na localidade da rua Dão Pedro Segundo Número trinta e nove E a guarnição Foi até o local No momento em que o indivíduo Abriu a porta Foi possível visualizar Uma arma de fogo Em cima do sofá Próximo a porta Mais uma determinada Quantidade de droga Numa mesinha próxima E com isso Ao ser questionado Pelos militares O indivíduo informou Que arma de fogo Era da sua propriedade Que a mesma Não possuir registro Questionado Se haveria algo mais De ilícito No local O mesmo informou Que havia mais uma Quantidade de drogas Dentro de uma caixa térmica Que se encontrava No interior da residência A guarnição localizou Um total de mais De meio quilo de droga Análogo a maconha Embalagens plásticas 280 gramas De uma substância Análoga a cocaína Uma quantidade De 80 gramas De uma substância Análoga a crack Além de uma balança De precisão Algumas embalagens Plásticas A quantia de 100 reais Em postos de material Apreendido E do indivíduo A guarnição conduziu Até a central de polícia Para registrar A ocorrência Essa quantidade De drogas Aí encontrado Pelos militares Que foram averiguar Uma situação De perturbação De sossego Ao trabalho alheio Lá na rua Dom Pedro II No bairro Ouro Preto Quando A guarnição estava Deslocando para o local Percebeu Que o indivíduo Abriu a porta Da sua residência Aí os militares Viram Essa arma de fogo Em cima de um sofá E com isso Os militares Deram esse bote Aí A quantidade de droga Cocaína Uma certa quantidade De maconha Dinheiro Balança de precisão E esse revólver Aí Que é Uma pistola Taurus PT 575C 7.65mm Segundo as informações Do terceiro Batalhão de Polícias Militares Da ROCAM Esse trabalho Ossensivo Nas ruas De Arapiraca 6 horas e 52 minutos Em instante Você vai acompanhar A imagem de mais um furto Ou um roubo Aqui na cidade de Arapiraca Acompanhar em instantes Viu essa imagem Olha Por volta das 7 horas Foi registrado Um tentativo De homicídio Da comunidade Do Alto da Madeira Zona Rural Jacaré dos Homens Segundo informações O homem de 30 anos Que estava bebendo Com amigos Entrou em confronto Com um indivíduo De 37 anos O desentendimento Se agravou Quando o suspeito Após se retirar do local Voltou armado Com a faca Uma luta corporal Se iniciou E a vítima Conseguiu desarmar O agressor Que em seguida Fugiu Tomando rumo O desconhecido A polícia Realizou buscas Na região Mas o suspeito Não foi localizado A vítima Recebeu orientações Para registrar Um boletim De ocorrência Sobre o caso Bebedeira Briga Esses Se desentenderam Durante a bebedeira E um tentou matar O outro Na cidade de Jacaré Dos Homens Segundo informações Daqui a pouco Eu trago informações Também Da polícia civil Aqui do estado De Alagoas Trazer a informação Da delegada Bárbara Reis Onde a polícia civil Indicia professor de música Por estupro Contra a criança De 6 anos Isso aqui em Alagoas Daqui a pouco Na sequência Do show de notícias Eu trago essa informação Para você que nos acompanha Aqui no som da primeira Em tudo Abraçando A Maria Sebastiana Está acompanhando a gente Paulo Sérgio Jupi Um abraço José Fernando Um abraço Para você A Severina Vieira Maria Selma Um abraço Bom dia Obrigado pelo carinho Maria Rosário Em Cajamar São Paulo Jervão Pedro Bom dia para você Obrigado pelo carinho E pela audiência Que está com a gente Também aqui Deixa eu ver aqui O amigo PC Subintendente Valdeci Também está com a gente Obrigado Obrigado mesmo Pelo carinho Deixa eu ver aqui Quem mais Fábio Henrique Aquele abraço Paulo Silva Aquele abraço Obrigado para você Obrigado pelo carinho Pela audiência O amigo Vano Matias Já veio no Brasil Nosso parceiraço aqui Também de Estudo Notícias Fazendo o carro de matinal E ligado com a gente Na primeira em tudo Seis cinquenta e quatro E olha Vamos ver aquele vídeo Põe aí na tela O cara amigo Josué Amaro A informação De que esse fato Foi registrado No bairro do Baixão Aqui na cidade De Arapiraca Ele vai ver a movimentação Do cidadão aí Do cara pálido Ele vai para lá Vem para cá Viu uma bicicleta Dá um Miguelão Dá um Jorge E olha só O que é que ele faz Ele arromba a porta Eu não sei se você tem Imagens um pouco mais antes Ele circulando Vai para lá Vem para cá Olha a força do Ninja Oxi Arrancou mesmo Arrancou Conseguiu Adentrar Depois vai sair com a bicicleta Ele vai acompanhar A rapidez dele Ligeirinho o rapaz Olha para aí Arrancou E foi embora Pegou a bicicleta E tchau Nem olhou para trás Você tem a imagem Um pouco mais antes Josué do qual Ele vai para lá Passa para cá Né Acho que essa é a imagem aí Pronto Deixa aí Olha só Ele forçou Rapaz Como ele conseguiu O homem é um ninja mesmo Ele tentou uma vez Tentou outra Ele conseguiu Arrancar o portão Vai entrando devagarzinho Já pega a bicicleta Tenta sair Se engancha Todo Mas ele conseguiu Levar a bicicleta Conseguiu levar a bicicleta Novinho segundo informações Essa bicicleta A informação é que Esse fato foi registrado No bairro do Baixão Aqui na cidade de Arapiraca Parece aquela rua Ao lado ali Da escola quintalacavalcante Se eu não tenho Assim Se a minha mente Não estiver errada Mas é naquela região ali Vou mais Por aquele engradado Ali do lado esquerdo Da tela Onde o cara Apaga Forçou Forçou Mas forçou Legal E arrancou mesmo Foi embora Pensa No incrível Hulk Fato registrado Aqui na cidade de Arapiraca Segundo informações Você está acompanhando Na tela do Youtube Pensa Quem? O besouro sem asa Ah vai vai Se pega na orelha Ixi meu Jesus Cristo Ah vai mano Está difícil Um pulando o muro Da casa do povo O Homem Aranha Rapaz Só tem agora Super herói né Ao contrário Entre aspas Super herói O Homem Aranha O Homem Aranha Do Crime O cara Para lhe dar O Homem Aranha Do Crime Sobe e escala A sacada do povo E furta Objetos da residência E agora O incrível Hulk Do Crime né Que arranca o portão Do povo E leva a bicicleta Já viu esse negócio É rapaz Só tem artista Aqui Artista do mal É o pessoal Que faz o filme do mal Está aí ó Cadê o do cara Pulando a sacada Põe aí José Para você ver O Homem Aranha Do Crime Já botamos o apelido dele aqui O Homem Aranha Do Crime Bota o Homem Aranha Do Crime É e o Criva Hulk O Hulk do crime também Cometendo furtos Aqui na cidade De Arapiraca Alô polícia Alô polícia Vamos trazer aí Cadê a imagem mais frisada Dá frisada aí Olha aí Olha Olha lá Você vai ver Esse é o espadermen Do Crime Ixi Maria Agora ele não tem a sorte De ter um Pitbull enraivado Com a fome desgramada Dois dias sem comer Um Pitbull Imagine se ele pula Ali Olha Vai Está gostando Estão adorando É Não tem a sorte De pegar o 220 não Olha aí Olha Olha o ninja Olha Olha Tami Olha Olha Ih é o Homem Lagarta Olha O Anfíbio Meu irmão Pulou a sacada E cometeu força Levou o aparelho Entrou no quadro das crianças Viu Foi Entrou no quadro das crianças Olha que perigo Estava a porta E geralmente É Primeiro andar Você pensa que não está É Você pensa que está seguro Mas na verdade Não está seguro Olha aí O que o cara pálida fez Tá bom Agora do outro lado Não tinha um rapaz Um Pitbull Com uma fome desgramada Três dias A barriga roncando Não aparece um filezinho Um miau Desazim Não dá nem Nem tempo Tá aí É Spider-Man do crime E o incrível rupo do crime Atuaram Nesse final de semana Aqui na cidade de Arapiraca Vamos esperar aí Quem sabe Um telefonezinho Para 181 Denuncia esses dois aí E que possam ir para a cadeia Um levou a bicicleta E o outro furtou objetos aí Invadindo uma residência No qual você está acompanhando Na tela do nosso YouTube Tá bom? Seis horas e cinquenta e nove minutos Em Arapiraca Está voltando O Ize Cavalcante A Rose Farias Nosso querido Santos José Tubarão Ambos hoje estão Na cidade de Craibas O Ize E também a Rose Farias Toda a equipe técnica Tá Emanuel Tá o Davi Quem é que tá mais Josué Amar Você me diga aí Diacis Lima Tá lá o chefe O Diacis A Islano Tá indo pra lá Silêncio no ambiente Cadê o nosso querido Diacis Lima Diacis Lima Diacis Lima de Farias Cadê ele? Cadê? Cadê? Silêncio no ambiente Tá tudo Vai ficar todo mundo calado Vai ficar todo mundo calado Um abraço Nosso querido Diacis Nosso querido Van Rocha Nosso piloto Nosso plantão móvel É Nós somos dois loucos Seis e cinquenta e nove Aqui na cidade De Arapiraca Alô Craibas Aquele abraço Recepcionando hoje O nosso plantão móvel E toda a equipe Da noventa e seis FM Nosso show de notícias Itinerante Tá aí o pessoal Dizendo O pessoal tá comentando aqui Rapaz O ladrão agora Tão tudo super heróis Super heróis do mal Chama o sargento É Chama o sargento Não é só o sargento Eu tenho que chamar um lugar de gente Pra prender esse povo aí Sargento, cabo Olha o cabo Sargento, cabo O coronel Um abraço pra todo mundo Pessoal no terceiro batalhão Pessoal lá no bairro Manuel Teles Né Ave Maria Casal Cadê a água Casal Eita meu Deus Nem a polícia resolve A casal Se nem a polícia vai resolver Quem que vai resolver Liga aí Fica dentro Pra casal Dos meus sonhos Daqui a pouco Traga essa informação Viu Onde uma mulher Foi agredida Pelo companheiro Com golpes de faca No rosto Fato que aconteceu Na cidade de Delmiro Gouveia Eu vou trazer isso Daqui a pouco E essa é a informação Onde a polícia civil Indicia professor de música Por estupro Contra criança de seis anos Isso aqui Em Alagoas Daqui a pouco Trago informações Da delegada Bárbara Reis Que presidiu as investigações Indiciou Esse suspeito Vou trazer detalhes Daqui a pouco Pra você Aqui no som Da primeira Em tudo